O presidente Prudente também tem reclamação em relação à Zona Azul. É que estacionar no centro da cidade exige muita paciência. Os motoristas reclamam que é difícil encontrar os vendedores de Zona Azul e as multas tiveram um aumento de quase 25% em 2016 para o ano passado. Estacionar na região central de Prudente em horário comercial não é tarefa fácil. É muito difícil, não acha? Nesse horário do almoço então? A gente tem essa dificuldade de estacionar, para ir ao comércio aqui, a gente sofre um pouquinho com isso aí sim. Você nunca acha lugar para parar. Por isso existe a Zona Azul, mas o sistema imprudente não agrada a maioria dos motoristas. Principalmente na hora do almoço, você não encontra nenhum deles, por causa que eles vão almoçar, fica sem alguém para vender o bilhete. Pela dificuldade de truco, o pessoal acaba às vezes falando que nem tem também a Zona Azul para vender. O bilhete da Zona Azul para uma hora custa R$ 1,50. Ficar sem ele no carro pode render multa de R$ 195,00 e 5 pontos na CNH. E o número de autuações aumentou, de acordo com dados da Secretaria de Assuntos Viários. No ano passado, foram mais de R$ 4.700, quase 25% maior que em 2016. Essa realidade é um tanto complicada aqui nas ruas do centro. Geralmente, os funcionários da Casa do Aprendiz ficam nas esquinas. Quem para o carro aqui no meio do quarteirão, por exemplo, precisa deixar o veículo sem o bilhete e correr atrás de um dos vendedores. É nesse meio tempo que muitos afirmam serem multados. Vixe, o que a gente mais toma que é multa aqui nesse centro, cara. A Rita mesmo levou a pior numa dessas paradas. Eu não encontrei a pessoa que vendia, Zona Azul. Procurei nas laterais onde eu estava, na outra rua não encontrei. Aí quando eu voltei, eu recebi uma multa. Voltei assim em questão de, acho que 20 minutos já tinha uma multa. Fui atrás, fui na Siretram, fui em todo lugar e não consegui resolver. Nós já mostramos aqui no SBT Interior essa situação em julho do ano passado. Na ocasião, os motoristas fizeram as mesmas reclamações. A Casa do Aprendiz Cidadão, responsável pelo sistema de Zona Azul, ampliou a rede de lojas conveniadas que vendem os bilhetes. E disponibilizou também um aplicativo de celular para facilitar a vida dos motoristas que vão ao centro. O supervisor da Zona Azul explicou que o sistema é eficiente. O que se observa é que está virando meio que um hábito em reclamar. Porque o que nós temos são 42 atendentes que somados às 80 lojas parceiras, dá mais de 100 pontos de vendas entre fixo e os móveis que são os atendentes. Então, a distribuição dos atendentes, ela é feita de maneira coerente. Essa questão de não achar quem vende é real.